Olá meus amigos e amigas sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve porque é de graça você não paga nada Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal E você que está assistindo agora este vídeo e também é inscrito aqui no canal Dá aquela dedada gostosa no like, tá ok? Muito obrigado! E para assistir este vídeo vamos fazer o seguinte Pegue sua fanta laranja e o seu biscoito traquina sabor chocolate Para assistir este vídeo que vai estar maravilhoso Então meus amigos vamos assistir este vídeo a partir de agora Roda aí! Amigos no vídeo de hoje vim falar aqui do recebitor rei dos bugs É que cada vez mais aumenta os bugs Nos últimos dias vi um vídeo falando dos bugs deste aparelho E foi imensas reclamações e comentários no vídeo Sobre bugs, problemas que este aparelho vem causando Gente, logo mais no vídeo vou dar informações para vocês Que a Sentry vem trazendo uma grande novidade para vocês Espera aí que eu vou dizer para vocês Que a Sentry com certeza deu um tiro no pé para fazer este aparelho Complicado tem sido um inferno para os antenistas Muitos profissionais, para os clientes e para o usuário de parabólica Muito complicado Causa problema de tela azul No momento some os canais como SBT Globo não pega mais TV diário Bagunça a lista de canais Começa a ligar e desligar sozinho Complicado Chega até travar os canais Não dá sinal Meio que antena apontada 100% Você vai ligar ali Você configura tudo certinho LNB, monoponto, multi Não dá sinal E acontece até de não reconhecer o sinal da parabólica E muitos clientes aí tem devolvido o aparelho Compram no mercado livre e acabam devolvendo E o vendedor não aceita o aparelho de volta Só devolve o dinheiro, mas não faz questão de ter o aparelho de volta Fica aí para você, use para escorar a porta, fazer peixe de papel Mas não precisa enviar de volta Tão complicado que é o aparelho Tem muitos fanboys aí Dizer não, o aparelho é ótimo Nunca tem problema no meu Só deu no seu Não sei o que é perfeito Mas muita gente aí 95% aí com problemas nesse aparelho aí Muitos e muitos, muitos Dá problema, dá Quem disse que não dá problema é fanboy Pode ter certeza, né Quer sempre passar a mão, alisar Botar os panos quentes Mas dá problema sim Não venha com fanboy aí botar panos quentes E a verdade, muito complicado aí Pode ver num vídeo que eu fiz aí Os comentários aí Não vi ninguém falando Nossa, esse receptor é maravilhoso, lindo Só dois ou três que falam que é perfeito É bom, mas mais 200 falam Sempre tem um problema atrás do outro Ó, diga o que eu faço aí Tá com tela azul Olha, tá realmente sumindo os canais Tá pegando Globo, SVT Aparece mensagem, aparece isso e aquilo Gente, complicado Por isso que eu falo O melhor receptor que a centro fez 7100 Aquilo ali é um ótimo receptor Tem dois deles Depois daí surgiu aí O site HD, né O B1, o B2 São os melhores que tem, né O B1, o B2 Aí São ótimos Se você tem ele Não desfaça Fica com ele até hoje Não vá nessa hora Ficar trocando Esse receptor toda hora Tem o B3 Que é a sanduicheira de cartão Esquenta cartão Torra o cartão Aumenta de colocar ali Os componentes em SMD Encostado com o cartão Acaba torrando o cartão O receptor começa a travar Não reconhece mais Rede Globo Aparece mensagem Trava, olha É uma complicação imensa Mas pelo menos o B3 Você bota um cooler ali Resolve Ou corta o cartão no meio Resolve O B4 não tem resolução não Só na marretada mesmo ali Pra resolver de vez O bicho é complicado demais Não resolve mesmo esses bugs Muitos bugs Por isso que eu renomeei ele O rei dos bugs Então o Sandro tem que dar uma solução aí Pra acabar com isso Limpar a imagem de vocês aí Se eu critico É porque a coisa não é boa Se você fizer algo bom Vou elogiar vocês pra caramba Pode ter certeza Que é uma novidade Que vocês vão trazer aí Em breve aí Que vai ser melhor de todos Quem tem receptores aí É o SISB, Insate, Vision Tech Vão encostar na parede Espor a porta Porque esse aparelho Que é o novo receptor Que a Sentry Vem trazendo aí Gente Vai ser espetacular Viu? Que aparelho Que aparelho Fantástico Não esperava isso da Sentry Mas ela me surpreendeu Dessa vez Vai ser, pode dizer O melhor receptor Dos últimos tempos Viu? Muito bom Realmente Vai bombar Vai vender igual a água E realmente Todos vão querer Esse aparelho aí E Não dá pra dispensar Eu mesmo dispensaria Esse aí eu aceito Até de graça mesmo B4 eu não aceito Nem de graça Manda pra lá Mas esse aí Pode mandar Que eu aceito Pode ter certeza Que esse vai ser Um ótimo E excelente receptor Olá meus amigos E lindinhos Você que está agora Assistindo esse vídeo Quero convidar vocês Pra entrar no grupo Do Facebook Parabólicas e Satélites Um grupo Sem ditadura Você pode falar De tudo lá De receptor alternativo Sua antena gato Macaco Antena terrestre Parabólica Via satélites Também aí Banda C Banda KU E também IPTV Tudo sobre o mundo Da TV Aqui no nosso Brasil Veja o seguinte Pra entrar nesse grupo Parabólicas e Satélites Responda Todas as perguntas Do questionário Eu disse todas Não é pra responder Uma ou duas Se não responder tudo Não será aceito Eu mando Palixeira E Se você responder Tudo certinho Aí Todas as perguntas Do questionário Concordar aí Com as regras Você será aceito Bem gostoso Você vai entrar Gostoso aí No grupo Maravilhoso aí Instalou sua Parabólica Banda KU Banda C Terrestre Com a gente Cerveja Poste sua foto aí Você que é lindão Aí poste sua foto aí Bem bonitão aí Elegante No grupo Parabólicas Até instalando Sua antena aí Vai ser bom demais Aí Vai ser um grupo Bom Vai ser um grupo Que todos Que estão no grupo Vão dar pra você Que entrar Vão dar pra você Toda a informação Que você precisa Qualquer dúvida Os amigos Aqui do grupo Vão dar pra você Meus amigos Pode ter certeza E também Lembrando que no grupo Não é permitido Postar coisas de Futebol De política De fofoca De vizinha De Big Brother E também Outros grupos Lá de WhatsApp Outros grupos Do Facebook Se você postar Eu mando Palixeira Soca a berinjela E retiro do grupo Tá ok Então Siga as regras Do grupo Que será uma delícia Participar desse grupo Aqui Maravilhoso Que é bacana Posse tudo aí Receptores alternativos Lindão O que está pegando O que não está pegando Os canais Que você está assistindo Quantas antenas Você tem na sua casa No seu telhado 1, 2, 10, 20, 50 Posta aí Meu amigo Bem bonitão aí Queremos ver Sua foto aí Bom dar Aquela dedada gostosa No like Para curtir as fotos Dos amigos E comentar também É isso aí E também Esse grupo Eu tenho No WhatsApp No WhatsApp Aí Para bola de satélites Para entrar Você tem que dar Para mim Viu Se você quiser entrar Tem que dar Para mim É o que É o que É o que O seu número Do WhatsApp Mande Para mim No inbox E também Vocês podem dar Também Para os administradores Do grupo Ai que delícia É só enviar o número Via inbox E tal Que meus amigos Que eles vão Colocar vocês No grupo Também Mande o número Inbox No privado Para não deixar Seus números Expostos Aqui No grupo Então Se você quiser entrar É só dar Para mim Ou para os administradores Tudo bem Topo Opa Topo Não Está bem gostoso O número Do seu WhatsApp Envie Por inbox Tal Que meus amigos Esse aí É o grupo Do WhatsApp E também Mesmas regras Vão lá Entre no grupo Que todos lá Vão dar Para você Ai que delícia Vão dar Para você Informação Que você precisar E qualquer dúvida Você vai ser Esclarecido Tal Que meus amigos Também Mesmas regras Nada de postar Lá no grupo Políticas Falar de religião Ou compartilhar Outros grupos De WhatsApp Do Facebook E também Postar os assuntos Que não estão No mundo de antenas TV Parabólicas CPTV Essas coisas Tal Que meus amigos Esse é o grupo Parabólicas E satélites O grupo mais maravilhoso Gostoso Só tem gente maravilhosa Nesse grupo Meus amigos Muito obrigado Seja bem vindo Que você Entrar Nesse grupo Parabólicas E satélites Bora Continuar Assistindo Esse vídeo Que está Muito bacana Pessoal O último vídeo Que eu fiz Sobre a rede Podre De televisão Os fanboys Foram a loucura Ficaram Suas bochechas Rosadas Foram Delírio Gente Nossa Se doeram Como eu falei Da rede Podre Deles Ai Pra assistir O jornal Funeral Lacrásticos Suas novelinhas Ai Não pode Ai gente Mas é um canal Que pega em qualquer lugar Tem sinal Em qualquer lugar Eu assisto Meu futebol Sim O jornal Funeral Ai gente Você não pode Falar no meu canal Sim Ai para Eu amo Esse canal Ele é tudo Na minha vida Maravilhoso Ele queima 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 Quero que vocês façam o seguinte Vão comer capim Que é o melhor que vocês fazem Aqui Vocês que assistem a rede podre Eu falei isso aqui pra vocês Vão comer capim Tá Acho que vocês fazem isso aí Assiste a rede podre De televisão Comendo capim É isso aí Ó os comedores de capim Vão delirar Bando de comedores de capim Vão se catar Pelo amor de Deus Isso aí que são Os comedores de capim Ó vão a loucura Se falam Da rede podre De televisão Que dolar Traia as vítimas Da sociedade Lembra do caso aí Que mataram aí Criança na creche As professoras A rede podre Não falou nada Ficou caladinho Mas se mexe com as vítimas Da sociedade Faz o maior alarde Por isso que é uma Uma rede podre mesmo Não presta Uma porcaria Mesmo sendo rica Não adianta de nada Ou a poderosa Isso é a mesma coisa Que uma mulher bonita Pode ser bonita Mas se for arrogante Escrota A beleza dela Cade por terra Porque tem mulher Que não é tão bonita Mas é simpática Carismática E se torna mais bonita ainda Então Esses comedores de capim Aí Fanboy Da transmissora Vou ver Esses aqui Para vocês Tem bastante Dá para comer O mês inteiro Vocês ficam louco Quando vêem isso Acho que vocês estão Comendo muito Isso aqui Tá aqui Desejo isso para vocês Vão comer capim Tem almoço aqui Estou oferecendo aqui De graça Um almoço Tem que ter É pouco Mas aqui Eu passo Não dá por 50 almoço Aí Sobrou um capim Para você ver Tá legal A família Finalmente Eu estou trazendo aqui O que me parece Ser uma boa notícia Parece que o povo Tem despertado Talvez até Por estar sentindo O chicote estralando Nas costas Sentindo o peso Que uma mídia Manipuladora e mentirosa Traz para cada indivíduo Desse país Está cada vez mais Despencando Uma coisa que eu já venho Falando para vocês Há anos Desde que eu iniciei Esse canal Ligam a TV Só para não deixar A casa em silêncio Mas nem sequer Estão prestando Atenção Naquela programação Que está passando Naquele horário E o anunciante Também tem essa noção Sabe que está pagando Ali para mostrar Para os fantasmas Para as paredes O seu anúncio De fato Justamente por isso Por eles mandarem Fazerem do jeito Que eles querem É que a programação Se tornou um lixo E aí meus irmãos Veja só o resultado disso Principalmente agora Depois desse mal terrível Que a gente enfrenta Que ficou bem claro O que é que a mídia Quer para o Brasil Qual é a intenção dela Eu já disse aqui Sem meias palavras Que o que eles querem É quebrar o comerciante É quebrar o cidadão brasileiro De vez Porque esse pessoal É quem é a resistência De fato Do Brasil Todo comerciante Todo micro empresário Desde Ao dono da venda Ao dono de um depósito Todas essas pessoas O lojista Essas pessoas É quem carrega o Brasil Nas costas E aí impedindo elas De trabalhar Deixando que grandes empresas Assumam o trabalho delas Eles pensam em De fato Deixar o gigante Brasileiro Nosso país De joelhos E as pessoas Têm se levantado Contra isso E estão dando A sua resposta Estão literalmente Acordando Nem o BBB21 Impediu a TV Globo De perder público No mês passado A matéria De 5 do 4 de 2021 Ela foi feita Pelo colunista Da UOL Ricardo Feltri Depois quem quiser Veja lá Na íntegra Mas eu vou ler Boa parte dessa matéria E escuta só Nem o BBB21 Da Globo Os índices Foram mensurados Pela empresa Catan e Bop Media Mas foram obtidos Junto a outras fontes Das emissoras de TV Os assinantes do serviço Isso porque a Catar Não pode divulgar Esse tipo de comparativo A imprensa Por questões contratuais Isso aqui meu irmão Deixa eu explicar pra você A mídia não quer Que você veja a queda dela Então Eles proíbem Aqueles que são responsáveis Por medir Esse Bop Eles proíbem Por força de contrato Que eles divulguem Esse Bop Só é relatado a eles mesmo Mas é fato Que a audiência Vem cada vez mais caindo Você vai ver aqui Nesse vídeo Se você gosta de ler comentários Eu tenho certeza Que os inscritos Vão fazer questão De dar os seus testemunhos Dizendo que abandonaram Quase que de vez A TV aberta Eu mesmo faz anos Que eu não assisto De jeito nenhum Nem repórter Nem filme Nem novela Nada Quando eu quero Alguma programação Que passou na TV Como um filme por exemplo Eu baixo Eu não vou lá assistir Você vê que Se você procurar aqui No nosso canal Não tem um só vídeo Falando do Big Brother E eu não falei Além de eu achar um lixo Eu não assisti Tinha até alguns pontos ali Que mereciam Pela repercussão Que teve De ser falado Porém Eu seria um hipócrita De falar Porque eu sempre Cada vídeo que eu faço aqui Eu faço questão de pesquisar E se eu fosse falar do BBB Ia ser por puro achizo Porque eu não assisti Apesar de ainda ser A maior mídia no país Falando da rede podre De televisão Nos últimos 20 anos Ela já perdeu Quase metade Do seu público Então ela enfraqueceu Ela perdeu as forças Pela metade Entende irmão? E a vitória é sua Estão conseguindo segurar A fuga desenfreada De público da TV aberta Pelo menos é o que mostram Dados exclusivos De audiências obtidos Por esta coluna Referente ao mês passado Vale lembrar Que eles nunca apelaram Tanto Como nessa Edição do Big Brother 21 Você viu um certo Desespero ali Pelo que as pessoas comentaram Embora como eu disse Eu não assisti Mas vendo o que foi comentado Em outros canais Aqui mesmo no Youtube De coisas que aconteceram lá Absurdos que aconteceram Você vê que Há um certo desespero Da Globo Havia um certo desespero Em fazer com que O público assistisse Fosse o que fosse Desse a repercussão Que fosse Mesmo que fosse negativo E foi o que fizeram E mesmo apelando De forma vergonhosa Ainda tiveram Uma queda de 4% Em relação A eles mesmo Então meus irmãos O povo está despertando Você que consome Esse tipo de conteúdo Você está dando Uma resposta clara Ao sistema Que você não é uma marionete Então meus irmãos Todos nós estamos De parabéns Isso aqui é uma vitória Veja só a continuação Da matéria Apesar de ainda ser A maior mídia no país Nos últimos 20 anos Ela já perdeu Quase metade Do seu público Por favor família Essa salva de palmas Agora é pra você Que está assistindo esse vídeo Você que disse Davi Não assisti mais a Globo Eu não assisto mais TV Você Principalmente você Salva de palmas É só pra você É só pra você É só pra você É só pra você Faz queixa lá na ONU, na NASA, na Interpol, CIA, onde você quiser Ah, vão se catar, vão comer capim Então gente, aí sai a Centro e vem com novidades aí pra vocês E realmente com essa novidade aí, ó Vou bater palma pra Centro e dar os parabéns pra ela Pelo ótimo trabalho que ela vai fazer agora Vou elogiar mesmo, agora ela mandou bem Porque ultimamente, viu, tem pisado na bola, não tem sido nada fácil aí Dá do dor de cabeça aos profissionais antenistas, usuário de parabólica Não tá fácil, gente Pra você usar aí a sua parabólica Banda C e Banda KU Como você escolher, gente Banda C, como eu falei, vai continuar aí Nada de papo que vai acabar, vai ter o fim Vai continuar normal, gente Isso aí é só realmente empresa aí que quer vender antena em Banda KU Pra você migrar pra Banda KU Fica aí na Banda C que é melhor, né A empresa que quer vender LNB Banda KU, antena Banda KU Não tem que mudar, mudar pra Banda KU Vou mudar o caramba, vou ficar na Banda C mesmo O negócio de mudar aí Usa aí um LNB aí com filtro de Max Ou talvez nem precise Tem certa cidade no interior Não vou pegar nem interferência, nada disso As emissoras estão subindo frequência Então não há com o que se preocupar aí Continuar com a Banda C aí assistindo aí Parabólica aí Quem assiste TV ainda, né Porque realmente, o problema TV é isso aí TV, muitos ainda estão assistindo Mas é internet, YouTube, plataforma stream Amazon Prime, Netflix TV só pro pessoal mais velho, né Pessoa de idade que gosta de TV ali Como eu falo aqui TV só vai ficar pra jornalismo e futebol, né Eventos, esportivo ao vivo Pra outras coisas vai ficar no stream, né Porque TV só pro pessoal mais velho aí E quando assiste, só pega um cochilo lá Começa a me... Começa a arrancar E quando desliga a TV Acorda Quem mandou você desligar a TV, menino Me desliga a TV aí Né Realmente isso aí, ó Não assistem assim tanto TV Dormem mais do que assiste, né TV hoje em dia não é muito atrativo pro jogo Você fica muito preso à TV Internet não Você tem liberdade Assiste quando quiser Pega o celular Pra assistir no carro Pra assistir em cima do telhado No chão Sentado no trono Descarregando barro Ou se não Assiste almoçando No ônibus No carro Onde quiser Não tem essa prisão Como na TV E pela internet é melhor, né Vai ser o futuro aí Realmente só a galera mais Da veraguarda Ficar aí com a TV Parabólica Vai nascer E a nova geração aí Com a internet aí Realmente crescendo cada vez mais Pelo Brasil Fibra ótica Vai ser alta velocidade Vai ser bom demais a internet aí Agora sinal 5G Com fibra ótica Não vai ter pra ninguém aí Você vai assistir O que quiser Quando quiser E aonde quiser Meu amigo É isso aí Então é isso aí Meus amigos Este foi o vídeo de hoje Aqui no canal É isso aí Meus amigos Este foi o vídeo de hoje Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Porque é de graça Você não paga nada Lembrando que todos os domingos Às 9 horas da manhã Tem vídeo novo Aqui no canal E você que está agora assistindo Este vídeo E também é inscrito Aqui no canal Dá aquela tentada gostosa No like Tá ok? Obrigado Então meus amigos Este foi o vídeo de hoje Muito obrigado Fiquem todos com Deus E valeu! Tchau! 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 Tchau!